Chega de tentar, de simular E disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traído Me entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar E me cortou Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar E se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rasgando, tomando o meu corpo Então eu Chorando, sofrendo Gostando, adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Sentindo o meu amor se derramando Amando não dá mais pra segurar Só de coração Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar